Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 8 de junho, uma segunda-feira de manhã, deve estar uns 3 graus, porque hoje tá muito frio aqui, e nesse vlog eu vim mostrar pra vocês um pouco de como vai ser essa semana, compartilhar com vocês, então vamos lá. Começando a mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei há um tempo e chegou de manhã aqui em casa, que é esse CD lindinho do 21 Pilots MTV Unplugged, olha só. Que bonito. Eu comprei na Shopee, de um vendedor, daí chegou em uma semana, na verdade, foi bem rápido. Eu comprei no dia 29 do mês forçado e dia 8 já chegou. Então, comprei o CD, tô bem feliz, eu ainda não tenho um tocador de CD, né, mas comprei tipo, pra quando eu tiver e também pra decoração, pra coleção, enfim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês dele agora. Aqui é a capa, como eu já mostrei antes, tem um pouquinho de reflexo, mas olha só, é isso tocando. Aqui é a parte de trás, infelizmente veio com um craqueladinho aqui, mas eu decidi que eu não vou trocar, porque deve ter que enviar pra São Paulo, depois enviar de novo e talvez venha quebrado de novo, né, porque por ser uma coisa frágil, né. Até que veio bem embaladinho, mas infelizmente aconteceu isso, mas aqui é a parte de trás. Vamos abrir, fazia muito tempo que eu não tocava em um CD, mas aqui nós temos o CD em si, eu vou tirar pra mostrar pra vocês, eu assistia muito o CD quando eu era criança. Os desenhos, olha, aqui, com as músicas que tem, com a loguinha deles, né, do algum passado. Aqui, olha, aqui quando você abre tem esse desenho aqui, bastante reflexo, mas é bem bonitinho. E você pode retirar a capa, eu não sabia disso, eu vi, tipo, quando eu fui comprar, né, mas antes eu não sabia disso, que você podia retirar a capa do seu CD. E aqui é um livrinho, é um livrinho com fotos, né, da produção, do... Da produção, dos bastidores. Bem bonito, olha só, eu gostei bastante. Dá pra até tirar alguma página, assim, do meio pra fazer um pôster, enfim. Muito bonito, achei bem legal, é o primeiro, tipo, assim, item do turno não pára das que eu tenho. Infelizmente, então, eu venho com esse quebradinho, né, até a caixa tava bem amassada. Mas, enfim, deu certo, tô feliz e essa é a primeira novidade que eu vim mostrar aqui pra vocês. Então, agora eu tenho um CD do turno não pára das MTV Unplugged, que, aliás, é, tipo, não é um álbum diferente, pra você não saiba. É, tipo, eles foram num programa, né, de música, esse MTV. E aí, eles, tipo, recriam as músicas deles. E eu gostei muito, porque ficou muito bonito, principalmente, Stressed Out, eu gostei bastante de como ficou Tear My Heart. E se você não ouviu ainda, eu recomendo que você vá lá no Spotify, tem a playlist com a música do MTV Unplugged, são bem bonitas. E é isso aí. E é isso aí. Oi, continuando o vlog, na segunda-feira foi bem corrido depois do trabalho, então eu acabei nem conseguindo gravar nada. Mas eu cheguei em casa, já me arrumei e fui pra RPG, que, inclusive, foi uma sessão muito legal, teve bastante batalha. Então, foi muito bom, joguei RPG, então foi uma sessão mais longa também na segunda-feira. Voltei pra casa, fui dormir. Na terça, ontem, né, hoje é quarta-feira, dia 10 já, eu ia, eu comecei a gravar umas coisinhas, mas pensei, não, não tá ficando legal. Vou deixar pra continuar numa quarta-feira. Então, é isso aí, hoje é quarta-feira, acordei de manhã, não fui na aula também, porque só tinha jogos hoje de manhã, jogo de vôlei, então fiquei em casa. Lavei meu cabelinho, tive que secar com o secador, porque, novamente, né, não sei quantas vezes eu já falei isso, mas está muito frio, nublado e chovendo. Mas é isso aí, então eu acordei, lavei meu cabelo, arrumei as coisas por aqui, almacei uma sopinha com feijão com massa, né, que é muito bom comer nesse frio. Estou aqui prontinha com o máximo de casaco que eu consegui colocar e tô indo trabalhar. E hoje sim eu quero trazer mais conteúdo pra esse vlog, hoje eu quero talvez finalizar o livro do Luciano Subirá, quero estudar coreano e vou compartilhando mais coisas aqui com vocês. E é isso aí, vamos lá trabalhar. De volta em casa, agora já estou só umas sete e pouco da noite e eu cheguei, eu cheguei e fiquei um tempo ali no sofá, só deitada, me esquentando. E agora eu tô esquentando um pouquinho da sopa, do meio-dia, que ficou um pouquinho ainda de sopa. Então eu vou comer essa sopinha aqui, me esquentar mais um pouco, e depois eu vou estudar coreano. E aí Tchau. Um novo dia por aqui, agora já é quinta-feira, dia 11. Também não fui pra escola porque hoje tinha a continuação dos jogos de ontem, mas foi bom que eu aproveitei e não perdi conteúdo e pude ficar em casa dormindo, porque eu já falei isso antes, mas tá frio. Hoje tá um pouquinho menos frio do que ontem, mas tá 6 graus agora, então eu almocei, me arrumei e esses dias que tá muito frio eu não tenho motivação pra fazer nada de manhã. Ontem que eu estudei, depois do trabalho, que foi muito bom, mas assim, de manhã é muito difícil porque parece que o cérebro trava com o gel, mas eu tenho que mudar isso porque aqui faz muito frio, então eu tenho que aproveitar o tempo da manhã, né, mas enfim, algo que é pra ser resolvido nos próximos dias. Mas agora, nesse momento, é uma hora e pouquinho, quase a hora de sair pro trabalho, então eu estou aqui com o meu casaco verde com cachecol bem quentinha e vamos lá trabalhar mais um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.